E este é, é o gigante, é um cão pouco de vulgar, é um cão muito sofrável ao dor, um cão espetacular. Eu trabalho há 27 anos, como a maior parte das pessoas já sabem. Brinhámos o material em condições. Mode em condições. Do I Itatwives. Tchau, tchau. Nós sabemos, com um bom trabalho de grooming, podemos disfarçar um defeito que o cão tem, um problema que o cão tem. Nós, com uma tesoura reta, fazemos uma parte curva, com uma curva fazemos uma parte reta. Tchau. 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 Temos a comunicação social à nossa volta. Tchau. 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 Aqui está. Comprimento do pelo da orelha, quanto mais comprido, melhor. Pronto. O que é que eu iria fazer agora na orelha? O pó, cortar as pontas, para se notar a quebra. Este, dentro. Vou voltar a fazer o top note. A top note vai acentuar a expressão do olhar. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Agradeço a vossa presença Obrigado Podem fazer fotos Só está meio feito Como vocês sabem Se quiserem aproximar para ter a fotografia Assim demorado, que isto é um trabalho demorado O animal tem que estar à vontade Vocês repararam nos meus colegas de manhã E onde nós tinha o cão preso à mesa O objetivo é que o cão esteja à vontade Agradeço a vossa presença